Tá ótimo para aparecer, né? De vez em quando eu estou olhando para lá, mas é porque eu estou olhando para a TV, tá? Para ver aqui essa tela também. Então, pessoal, qualquer coisa aí, vocês podem ir parando, pode perguntar, tá? Tranquilo. Então, vamos falar um pouquinho de planta daninha resistente. Eu separei, então, essa parte para a gente entender como que isso acontece. Ah, Nastácia, se travar aí, você me avisa, tá? Vai que, né? E entender como é que isso acontece, algumas práticas de manejo que eu coloquei lá no final também. Coloquei também a situação do mundo, a situação do Brasil, né? Em que pé que a gente está nessa parte de resistência. Então, né? Como... Vamos dar uma balizada para entender aí como que esse processo de resistência, como a seleção das plantas daninhas resistentes, ela acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que existe diferença, né? Quando a gente está falando em tolerância de plantas daninhas herbicidas, em resistência, em mudança e alteração na flora infestante. Então, quando eu falo para vocês, assim, que essa planta daninha é tolerante a uma herbicida, significa que aquela planta, ela tem uma característica que é dela. É uma característica inata daquela espécie que, mesmo que eu aplicar aquele herbicida na dose que mata outras plantas daninhas, aquela planta daninha não vai morrer. Porque isso é uma característica daquela espécie. Então, no próximo slide eu tenho o exemplo da trapoeraba. A trapoeraba é um dos exemplos que a gente sempre traz para falar de planta daninha tolerante. Então, a trapoeraba é tolerante ao glifosato. Ela é tolerante porque ela é resistente? Não. Mesmo que eu aplicar numa trapoeraba que eu encontrar aqui na beira da rua, a dose que é recomendada de herbicida para outras plantas daninhas, ela não vai morrer. Porque é uma característica dela essa tolerância a esse produto. Em contrapartida à resistência, nós temos um processo de seleção imposto aí. Então, nós vamos ter uma característica que ela é herdada. Então, ela é passada de uma geração para outra. É diferente de tolerância. Todas as plantas daninhas daquela espécie, elas são tolerantes. Já em resistência, aquilo é uma característica que é passada de uma geração para outra. Então, a gente tem um processo de seleção. E quando a gente está falando de herbicidas, nós temos aí que o uso contínuo do mesmo produto ou de produtos do mesmo mecanismo de ação, eles vão aí, por muito tempo, né, selecionar plantas daninhas resistentes. Então, na natureza, pessoal, a gente já tem biótipos dessas espécies, né, biótipos na população que são naturalmente resistentes. Então, nessa população de plantas daninhas, nós temos aí biótipos. Vou dar o exemplo da buva. A gente tem tanto biótipos tolerantes, desculpa, resistentes, como sensíveis a alguns produtos. Então, e elas estão lá convivendo naquele ambiente. Mas conforme eu vou impondo uma pressão de seleção com o mesmo herbicida, por exemplo, com o glifosato, eu vou sempre matando todas as minhas plantas suscetíveis, restando apenas as resistentes, e que aí, conforme elas vão, né, tendo a reprodução, né, produzindo sementes, essa característica é passada de uma geração para outra. E eu não tenho o cruzamento com plantas suscetíveis, porque eu estou matando todas e deixando apenas as resistentes, tá? Eu não, né, o herbicida. Vocês entenderam, né? Então, tolerância, característica daquela espécie. Não morre mesmo que ela nunca tenha entrado em contato com aquele produto antes. Resistência, eu vou aplicar, e aquela planta não vai morrer, e ainda ela vai passar essa característica para futuras gerações. E nós temos também a mudança na flora. Então, a mudança na flora não significa que eu tenho plantas daninhas resistentes naquela área. Às vezes, conforme os manejos que a gente adota naquele sistema, nós vamos ver que nós temos uma alteração na flora infestante. Isso é muito assim, a gente consegue visualizar quando a gente passa a incorporar no nosso sistema o plantio direto. Então, agora nós temos palha no sistema. A palha, ela favorece algumas plantas daninhas e desfavorece outras plantas daninhas. A palha, ela está ali atuando como uma barreira física. Então, não só uma barreira física, mas também, se vocês lembram das aulas de biologia, ela também libera compostos aleloquímicos. Nós temos também os princípios da alelopatia. Então, ao mesmo tempo que ela atrapalha algumas espécies, ela beneficia outras. Beneficia quais, por exemplo? Plantas daninhas que têm sementes grandes, que têm grande quantidade de reserva na semente, e essas plantas daninhas são capazes de germinar, emergir, transpor essa barreira de palha, encontrar a luz e começar o processo fotossintético. Eu também favoreço aquelas plantas daninhas que não precisam de luz para germinar. Então, eu acabo favorecendo as fotoblásticas negativas e desfavorecendo as fotoblásticas positivas, que vão precisar de um estímulo de radiação solar para iniciar o processo de germinação da semente. Então, não significa que aquela flora infestante que está lá é resistente. Não, a gente só passou a utilizar um outro manejo, favorecer algumas e desfavorecer outras espécies. Tudo bem? Bom, aqui o exemplo da trapoiraba, nós temos outros exemplos de espécies tolerantes, mas, assim, ao mesmo tempo, acontece também outro exemplo, quando a gente aplica herbicidas, por exemplo, auxínicos, que matam folhas largas, e a gente aplica em graminhas. Eu apliquei numa cultura que é a gramínea, ou numa planta daninha que é a gramínea. Aquela gramínea, ela é resistente àquele herbicida auxílico? Não, ela é tolerante, porque dentro dela, seja por metabolismo, seja pela forma como ela absorve aquele produto, ela não vai morrer. Mas ela não é porque ela é resistente, ela é tolerante, é uma característica dela. Então, seja uma característica morfológica, fisiológica, se ela absorve mais ou menos aquele produto, se ela tem mais cera ou menos cera na superfície, mais quilosidade, menos quilosidade, tá? Então, é uma característica dela. Tudo bem? Então, vamos ir. Qualquer coisa, vocês vão parando, tá? Bom, outros conceitos também, que são, assim, bastante utilizados em resistência, é a resistência simples, a cruzada e a múltipla. Quando a gente fala que uma planta daninha é resistente, tem resistência simples, por exemplo, aquela planta daninha é resistente ao glifosato. Ela é resistente somente a um produto, tá? Quando a gente fala em resistência cruzada, aquela planta daninha, ela é resistente a dois ou mais herbicidas. Só que estes herbicidas, eles pertencem ao mesmo mecanismo de ação. Então, eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, do palmélio. Nós temos uma resistência cruzada, quando a gente tá falando que essa planta daninha, ela foi selecionada e ela é resistente ao clorimuron, ao imazetapir e ao clorossulam. Estes três herbicidas, pessoal, eles são de um mesmo mecanismo de ação, que são os inibidores da LS. Só que, quando, dentro do mecanismo de ação, a gente tem diferentes grupos químicos. Então, essas moléculas, elas se ligam em diferentes sítios de ação na enzima ALS. Por isso que é uma resistência cruzada. São produtos de um mesmo mecanismo de ação, só que eles pertencem a grupos químicos diferentes dentro desse mecanismo de ação. E já quando eu falo em resistência múltipla, aí aquela planta daninha, ela é resistente também a dois ou mais herbicidas, só que esses herbicidas, ó, pertencem a mecanismos diferentes de ação. Então, nós temos aí buva, resistente a herbicidas inibidores da LS, e eu também tenho, e tenho aquela mesma planta, resistente a herbicidas inibidores da IPS-PS. No caso aqui, é o glifosato. Tudo bem? Então, simples, um herbicida, cruzada, dois ou mais herbicidas, só que esses herbicidas são do mesmo mecanismo de ação, mas são de grupos químicos diferentes dentro do mecanismo de ação. Então, ó, só pra exemplificar de novo, o imazetapir, ele inibe a enzima LS, só que ele pertence ao grupo químico lá dentro das imidazolinomas. O clorimuron, ele pertence, também inibe a enzima ALS, só que ele pertence a outro grupo químico dentro da LS. Tudo bem? E a múltipla, né? Dois ou mais herbicidas, diferentes mecanismos de ação. E a gente vai ver nessa palestra que tem planta aí resistente a vários mecanismos de ação, tá? Então, isso aqui eu já fui falando um pouquinho nesses dois primeiros slides, mas, assim, não que vá acontecer em três anos, tá? É só um exemplo que a gente usa pra ilustrar como acontece o processo de seleção, mas notem que aqui, por exemplo, no primeiro ano, nós temos aqui as bolinhas que representam as plantas suscetíveis. Então, nós temos aqui muito mais plantas suscetíveis do que plantas resistentes. Então, notem que no ambiente delas, lá na população de plantas daninhas, eu já tenho planta daninha que é naturalmente resistente, e eu já tenho planta daninha que é suscetível. Vamos pensar que essa aqui, todas essas aqui são buvas. Então, essas buvas aqui que são resistentes, elas têm algum mecanismo dentro delas que ela não vai morrer com aquela dose daquele herbicida. Então, seja uma alteração na enzima dela, seja uma metabolização mais rápida desse produto, seja um sequestro desse herbicida que ela acumula no vacúolo. Então, a gente não vai entrar nisso porque isso é uma longa conversa dentro de resistência, mas nós temos alguns mecanismos que essas plantas são resistentes. E após eu aplicar um produto, eu vou matar as plantas daninhas, né? Só que aí eu deixo algumas resistentes, algumas suscetíveis, né? Seja porque escapou, não aplicou naquela parte, ou não morreu mesmo, não estava no estágio adequado, deixei lá. Tem planta daninha suscetível e resistente. No segundo ano, temos lá as suscetíveis, só que vejam, aumentou um pouquinho mais as resistentes, tá? Apliquei o mesmo herbicida, matei todas praticamente, né? Sobrou menos suscetível e deixei quem? As resistentes, porque elas não morreram. Eu estou selecionando mais resistentes do que as suscetíveis. Terceiro ano. Olha o tanto já que tem de planta daninha resistente, sobrando poucas suscetíveis, eu aplico herbicida novamente, o mesmo herbicida, ou o mesmo mecanismo de ação, sobra pouquinhas lá suscetíveis e a maior parte já começa a ser resistente. Já começa não, né? Já está sendo selecionada. Isso, logicamente, não necessariamente acontece em três anos, tá? Mas a gente vai impondo uma pressão de seleção, sempre matando todas ou quase todas suscetíveis e selecionando as resistentes que passam essa característica para os descendentes. Tudo bem? Sim? Então, essa tabela, ela mostra aqui, pessoal, ela é bem interessante, porque não é fácil. Não é fácil visualizar que minha área tem planta daninha resistente, que eu fiz, que obteve, né, que ao longo de anos houve o processo de seleção. Então, quando a gente olha aqui, nós vemos que essa resistência, ela passa a ser perceptível na minha área ou é evidente quando o nível de controle já começa a cair consideravelmente, quando o número de plantas sensíveis também já é absurdamente inferior ao número de resistentes e, né, é que é lógico, é um... E eles dizem que você começa a começar a notar isso quando nós temos aí pelo menos 30% das plantas resistentes naquela área, né? E aí a gente começa a ver manchas que não foram controladas, tá? Até que elas acabam não é perceptível, não vou aplicar agora e vou começar a ver se o processo de seleção ele vai demorar mais ou vai demorar menos. E a gente vai ver alguns fatores que podem acelerar esse processo. Bom, travou muito? Tá travando um pouco, talvez seja interessante você desligar a sua câmera para ver se melhora um pouquinho. Vamos lá. Tá. Qualquer coisa vocês me falam. Nascença, quer que volte alguma coisa no outro slide? Eu acho que deu para entender, sim. É só que está picando um pouquinho. Ah, tá. Bom, alguns fatores, eles vão afetar a evolução da resistência. Então, alguns fatores, eles vão acelerar esse processo. E a gente divide esses fatores em genéticos, bioecológicos e fatores agronômicos. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem como que acontece isso. em relação aos fatores genéticos, o principal fator que a gente usa, que a gente tem, né, é a frequência inicial. Então, lembra que eu falei que lá na população de plantas daninhas, a gente já tem naturalmente biótipos suscetíveis e biótipos resistentes? Então, quanto maior a frequência inicial de, tá saindo fragmentado o áudio. Ai, gente, não sei o que tá acontecendo. Hoje de manhã tava tão normal. Deixa eu ver qual que tá a velocidade da internet aqui. Agora tá normal. Vai entender. Bom, vai me avisando. Se ficar ruim, vocês me avisam que eu volto a explicação, tá? Tudo bem? Ok. Tá. Quanto maior a frequência inicial que eu tenho de biótipos resistentes, maior a chance de eu ter mais indivíduos resistentes ao longo dos anos. Tá. A frequência inicial, então, ela depende de fatores genéticos. Tá. Então, depende de qual gene eu vou passar pra próxima geração. depende da recombinação gênica também. Mas o principal fator é a frequência inicial. Então, se eu tenho muitas plantas resistentes na área, inicialmente, muitos biótipos que são resistentes, essa frequência inicial vai me levar a um desenvolvimento da resistência, a uma seleção mais rápida. Tá. Então, depende muito disso. Se eu tenho mais biótipos resistentes, a chance de eu selecionar de forma mais rápida, ela é maior. esse aqui, pessoal, mostra em relação ao mecanismo de ação e em relação à introdução do produto no mercado e à identificação do primeiro caso de resistência. Então, são só alguns exemplos, mas o que eu quero ressaltar aqui pra vocês é que quanto mais específico esse herbicida atua dentro da planta, a chance do desenvolvimento da resistência ser acelerado, da seleção, ela é mais rápida, porque aquela planta tá atuando, aquela planta, aquele herbicida, desculpa, tá atuando apenas em um ponto, tá, dentro daquela rota. Então, nós temos produtos, olha aqui, os inibidores da ALS introduzidos no mercado em 82. O primeiro caso de resistência já foi em 84. Então, esses herbicidas da ALS, eles agem em cima da enzima da ALS. Então, qualquer modificação que eu tenho na enzima, qualquer alteração, uma troca de um aminoácido, isso já vai resultar numa planta daninha resistente. Tá? Então, qualquer alteração que aquela planta tenha, ela já é resistente perante aquele herbicida. Lembrando, pessoal, que o herbicida, ele não vai causar a resistência, ele apenas seleciona as plantas que já são resistentes. Tá? Eu não tenho, né, eu não posso introduzir no mercado um herbicida que vai causar uma mutação naquela planta daninha. Tá? Naquela planta. O que a gente faz, né, devido ao uso repetitivo, é que a gente seleciona aquelas plantas que já tem aquela alteração dentro do genoma, assim, digamos, dela. Tudo bem? Em relação aos bioecológicos, agora já é mais prático, né, os bioecológicos e depois os fatores agronômicos, mas em relação aos bioecológicos, é em relação à característica dessas plantas daninhas. Então, vê se vocês concordam comigo. Se uma planta daninha tem um ciclo de vida curto, maior o número de gerações reprodutivas que ela vai ter nesse ano. Então, se ela produz muitas sementes e vai ter várias gerações, a chance dela passar o gene dominante lá da resistência é muito maior do que se ela tiver um ciclo de vida longo, porque eu tô produzindo mais descendentes, entenderam? Então, quanto mais gerações ao longo do ano, mais as chances de eu passar a característica da resistência. Tá? O gene que confere a resistência. Tudo bem? E aí dá pra interagir até com os fatores genéticos, porque normalmente esse gene que confere a resistência na planta, ele é um gene dominante ou semidominante. Então, quem lembra lá de genética quando a gente faz o quadrinho, né, pras proporções, a gente tem três pra um. Então, a chance dessa planta passar a resistência é muito maior, porque o gene que tá levando a resistência ele é dominante ou semidominante. Se o gene tiver no recessivo, a chance de passar é menor. E por isso que a gente tem alguns grupos químicos de herbicidas que é mais difícil também de passar essa característica, porque o gene que expressa a resistência, ele tá no gene recessivo. Então, é mais difícil de eu passar essa herança pra próxima planta. Mas, né, voltando aos bioecológicos, quanto mais gerações ao ano, mais fácil de eu passar pras próximas gerações. Se eu também tiver uma densidade muito alta de plantas daninhas, maior a chance de eu ter uma frequência inicial elevada de daninhas resistentes, porque eu tenho muito mais plantas ali naquela área. Tudo bem? Em relação a banco de sementes aqui, eu também tenho que quanto maior o período de dormência daquela semente ou daquela espécie, né, maior o tempo necessário pra mim esgotar o banco de sementes. Então, mais tempo vai demorar pra a gente ter todas as plantas daquela geração emergindo, germinando e produzindo descendentes e passando essa característica. E isso tudo, pessoal, de várias gerações, suscetibilidade herbicida aqui também que eu não falei, mas quanto mais suscetível a espécie for aquele herbicida, também menores ou maiores as chances de passar pras futuras gerações. E aí, tem esse gráfico frustrativo lá do livro do professor Cristofoletti, que mostra que se eu controlar 95% das plantas daninhas naquela área, eu vou ter uma frequência de indivíduos resistentes maior no menor espaço de tempo do que se eu controlar apenas 80%. Porque, lembra, eu vou deixar suscetível e vou deixar resistente. Mas aí, a gente também entra num paradoxo, né, como é que eu vou recomendar uma aplicação de herbicida que vá me fazer um controle mais baixo, né? Mas aqui, eu só quero mostrar pra vocês que se a gente tiver mais indivíduos suscetíveis juntamente com os indivíduos resistentes, menores as chances são de eu gerar indivíduos resistentes, tá? Mas aí, entra um pouco nesse paradigma, né? Quando a gente vai aplicar um produto, a gente quer que aquilo controle praticamente todas as plantas daninhas, né? Errado não tá, mas se a gente for ver do ponto de vista de pressão de seleção, a pressão de seleção é maior. Tudo bem? Os fatores agronômicos aí, né, mais relacionados à nossa vida no dia a dia do campo, né, temos alguns aí que a gente já tá cansado de saber, mas que a gente continua fazendo, né, que é usar o mesmo herbicida por muito tempo, usar o mesmo mecanismo de ação por muito tempo ou várias vezes ao longo do ciclo da cultura. Monocultura, tá? Então, sempre tá plantando, sempre tá realizando monocultura, não utilização de outros métodos de controle. Aqui em monocultura entra também o uso de eventos transgênicos iguais também, né? Eu sempre tá naquela sucessão de soja tolerante a glifosato, milho também resistente a glifosato, algodão resistente a glifosato, sempre tá utilizando as mesmas tecnologias. Se eu utilizo as mesmas tecnologias, eu utilizo os mesmos herbicidas e aí, consequentemente, eu vou ter mais rápido a seleção de biótipos resistentes na área. Tem um quadrinho legal que vai mostrar essa parte dos métodos de controle. Então, se eu só utilizar um método de controle, a chance de eu ter o desenvolvimento mais rápido da resistência, de eu selecionar plantas resistentes é mais rápido. Eliminação de escapes entra, porque se eu deixo plantas daninhas sementeando na área e aquela planta daninha for um biótipo resistente, ela já está incorporando aí plantas resistentes no seu banco de sementes. Esse aqui eu vou falar no próximo slide do uso de misturas. Nós temos alguns grupos químicos que têm maior risco da resistência, que são esses grupos que eu falo para vocês que têm que eles agem de forma mais específica dentro da planta. então inibidor da ELS que age em cima da enzima ELS, inibidor da ACCASE que age em cima da ACCASE, da EPSPS que nem o glifosato que age em cima daquela enzima, porque qualquer alteração que aquela planta tenha naturalmente, nós vamos ter aí consequentemente a resistência. Essa parte de herbicidas residuais prolongados, a gente lembra um pouquinho lá dos períodos críticos. Então, quando a gente está aplicando um herbicida principalmente, quando a gente aplica esse herbicida em pré-emergência, a gente está com o objetivo ali de que esse produto ele controle as plantas daninhas até o final do período crítico de prevenção à interferência. Se vocês recordarem um pouquinho lá das aulas, é aquele período em que se houver plantas daninhas competindo com a cultura, consequentemente eu tenho redução na produtividade. Então, quando a gente aplica um herbicida residual, a gente quer que ele esteja lá controlando o meu banco de sementes que venha germinar e emergir até, no mínimo, o período crítico de prevenção à interferência. Só que, a partir desse momento, se eu continuo tendo esse produto, eu também tenho uma pressão de seleção alta ainda em costa. Porque, depois do período crítico, eu não reduzo a produtividade, mas aí eu também posso ter outros tipos de alteração sem ser na produtividade. Eu posso estar atrapalhando a minha colheita, atrapalhando outras práticas culturais, hospedando pragas, doenças nematóides, só que, quanto mais tempo esse herbicida está com residual nesse solo, maior o tempo em que aquele banco de sementes está exposto à pressão de seleção imposta por aquele herbicida. Tá? Então, isso também contribui. E, herbicidas também que não têm residual, mas aplicado muitas vezes no ciclo da cultura ou de forma repetitiva, também acaba sendo um fator que auxilia o surgimento da resistência. Então, só aqueles herbicidas aplicados em pós-emergência, que nem o glifosato, que nem os herbicidas granicidas, então, às vezes, eles acabam consequentemente sendo utilizados mais vezes durante as culturas. Então, se eu acabo não rotacionando o que eu estou usando, eu também estou aí impondo uma pressão de seleção maior. Bom, aqui em relação às misturas, né, então, até uns anos atrás, anos, nem sei, se não foi ano passado, retrasado, a gente não podia recomendar o uso de misturas pela legislação, né, só que hoje, a gente, eu ia trazer uma tabela, eu até esqueci de pôr pra vocês o gráfico, tem uma pesquisa do professor Gazieiro, aqui da Embrapa, que mostra que 95, 96%, 97% dos produtores fazem a mistura em tanque, e aí, seja de herbicidas, junto com inseticidas, seja com o uso de fungicidas também, mas que a maior parte aí deles fazem essa mistura em tanque. mas, voltando na parte de herbicidas, a gente vê aqui, ó, os anos e a frequência de indivíduos resistentes. Então, vejam que o período mais longo é quando eu tenho aqui a mistura entre o produto A e o produto B. Se eu só aplicar o produto A ou só aplicar o produto B ao longo de muitos anos, a pressão de seleção daquele herbicida é maior do que se eu misturar antes. E misturar o que eu estou querendo dizer é assim, a recomendação é assim, se você tem uma planta daninha, eu utilizo uma mistura de herbicidas que elas estejam o mesmo espectro de ação, então elas vão controlar, por exemplo, a buva, só que elas são, aqueles herbicidas pertencem a mecanismo de ação diferente. Não sei se deu para entender isso, mas não é misturar dois herbicidas do mesmo mecanismo de ação, quando eu estou focando em uma planta daninha, é misturar de mecanismos de ação diferente, para mim ter o mesmo espectro, só que eles vão agir dentro da planta de uma forma diferente, e isso reduz a pressão de seleção. Bom, aqui a tabelinha, o pessoal que mostra o risco, o risco do desenvolvimento de a gente selecionar uma planta daninha resistente. Então, peraí que eu vou beber uma água aqui, que vocês não estão me vendo, eu vou parar de falar, vocês vão achar que travou. Vamos avaliar aqui entre o baixo e o alto. Mas se eu misturo herbicidas ou eu rotaciono mecanismos de ação, se eu utilizar só um, o risco do desenvolvimento da resistência é alto. Se eu utilizo dois mecanismos de ação, mais, que é o ideal, o risco é baixo. E isso ao longo do ciclo da cultura. A gente tem que lembrar que produtores que optam por utilizar herbicidas, eles vão ter aplicações no caso de soja, por exemplo, milho, eles vão ter aplicações de pré-semeadura, aplicações em pré-emergência, aplicações em pós-emergência e ainda a dessecação da cultura que muitos deles fazem. Então, rotacionar, tá? Formas de controle. Então, aqui, pessoal, nós vamos, depois eu tenho slide disso, mas nós temos vários métodos de controle, né? Então, nós temos aí o controle químico, físico, cultural, mecânico, preventivo, biológico. Então, quanto mais formas de controle de planta daninha eu optar por usar na minha área, né? Mais baixo é o risco do desenvolvimento aí da resistência. E isso entra um pouquinho depois, não vou entrar nisso porque entra mais em parte de biologia de planta daninha, mas essa escolha também da forma de controle, você leva em consideração as plantas daninhas que você tem na área, né? Por exemplo, o uso do controle mecânico, ele é excelente, desde que eu não tenha uma planta daninha que tenha uma propagação aí vegetativa que nem a tirica. Então, se eu for lá carpir ela, eu vou estar aumentando aquela planta daninha na área. Então, depende, a escolha, a tomada sua de decisão é voltada por quais plantas daninhas eu tenho naquela área. Por isso que a gente bate muito firme em identificação correta, em entender qual que é a flora infestante que você tem na sua área, entender mesmo sobre a biologia dessas espécies. Porque se você vai fazer o controle, você tem que saber qual o melhor método utilizado, então nós vamos falar lá no final do uso de palha também. Então, palha é um dos principais métodos de controle que a gente tem aí nas plantas daninhas. Bom, aqui o uso de um mesmo mecanismo de ação, então, uma vez, usar muitas vezes, o risco que é mais alto, rotação, né, então, nós estamos falando não só a rotação de culturas, mas se você é um produtor que opta por utilizar tecnologias rotação também do uso dessas tecnologias, porque aí você acaba utilizando outros produtos na sua área. A resistência relativa ao mecanismo de ação, então, se você, se é uma resistência que é muito comum, o risco é mais alto, se a infestação na área for alta, o desenvolvimento da resistência também é mais acelerado, lembram que a gente tem uma frequência inicial provavelmente elevada, e aí o controle nos últimos três anos, então, você tem que observar, se aquele controle foi baixo nos últimos três anos, possivelmente alguma coisa está errada ali, tá? Mas o que eu quero ressaltar aqui, que eu vou ressaltar nas imagens lá no final, é o uso aí de mais de uma forma de controle dessas plantas daninhas, é realmente utilizar o manejo integrado de plantas daninhas, e não só, a gente sempre escuta, tem que fazer o manejo integrado de plantas daninhas, aí você vai lá, ah, tá, só que eu só rotaciono o mecanismo de ação, só que você não faz nenhuma outra prática de manejo na sua área, você não tem uma palha em cima daquele solo, você não utiliza uma cobertura de cobertura na entre safra, ou se não, você está sempre aí soja milho, soja milho, soja milho, então, não é só rotacionar herbicida, é rotacionar a cultura, é utilizar vários métodos de controle de plantas daninhas, para reduzir essa pressão de seleção em cima também dos herbicidas. Bom, em relação a como estamos no mundo, né, hoje, até ontem pelo menos, porque isso aqui a cada vez você tem que atualizar o slide, né, de uma em uma semana você tem que atualizar isso aqui porque sempre está mudado. Até ontem nós tínhamos 514 casos relatados no mundo de biótipos de plantas daninhas resistentes, esses 514 casos, eles fazem referência a 262 espécies de plantas daninhas. Dessas 262, 152 são de folhas largas e 110 são de folhas aqui estreitas. isso corresponde aos 23 dos 26 sítios de atuação de herbicidas que nós temos hoje, a 167 herbicidas e isso está relatado em 93 culturas em 70 países aí ao redor do mundo. Tá? Aqui é a evolução, então, desde lá de, entre, um pouco antes de 1960 até 2020, então, vejam aí que, de longe no mundo, o maior número de casos de resistência é em relação aos herbicidas inibidores da LS. Isso aqui tem uma explicação, né, a não ser a explicação também de ser uma enzima muito específica, os herbicidas inibidores da LS, vocês lembrarem daquela outra tabela, que após a introdução no mercado dois anos depois já tinha selecionado plantas daninhas resistentes, eles, é porque esses herbicidas, eles foram, quando eles foram introduzidos, eles eram uma excelente opção para várias culturas, porque eles eram produtos muito seletivos a quase todas as culturas. Tem herbicida que se a gente olhar lá na bula ou no guia de herbicidas, ele é seletivo para um monte de cultura, um monte mesmo. Então, além dele ser seletivo, eles eram produtos de baixa toxicidade, que até então nós tínhamos produtos muito mais tóxicos e produtos também utilizados numa dosagem menor. Então, antes nós tínhamos dosagens muito mais elevadas do que a gente tem hoje. Então, quando foi introduzido esse mecanismo de ação, esses produtos, nós temos herbicidas aí, altamente eficazes, com baixa toxicidade, doses menores. Então, pensa, começou a utilizar, mas a utilizar de uma forma errada, né, muito, muito, utilizando muito ao longo da cultura, então por isso que disparado aí nós temos os herbicidas da ALS. Temos aqui as triazinas, as triazinas são do, esqueci, do fotossistema 2, que é outro mecanismo de ação. Aqui empatado, né, mais ou menos, aqui nem sei qual que está na frente, mas nós temos em verde os viraminicidas, que são herbicidas da CCASE, e as glicinas. As glicinas são o grupo químico do mecanismo de ação do glifosato. Então, praticamente todos esses casos aqui em azul são do herbicida glifosato. E aí depois nós temos aí outros mecanismos de ação que também aparecem. Mas os principais aqui, a ALS, a CCASE e triazinas. Então, muito devido a isso, devido a serem altamente eficientes e mais específicos, né, agirem aí em cima de uma enzima específica. Brasil, 50 bióticos relatados até ontem, tá, biótipos oficiais, tá, porque a gente tem alguns casos ainda que não estão relatados, alguns não, um só, na verdade, que foi o último aí que anunciaram do, nossa, esqueci o nome, do leiteiro resistente ao glifosato, mas ele ainda não está relatado. A gente segue um, aqui pessoal, depois eu passo o link para vocês no chat, mas a gente segue o site da Weed Science e lá são relatados todos os casos do mundo, tá, então, são 50 no Brasil, então vejam que a gente não está aí em primeiro, né, nós temos aí outros países, os Estados Unidos, 165 casos, Austrália com 96, tá, então, quanto mais vermelhinho aqui, maior o número de casos no país, e vejam que está espalhado por tudo, né, a Europa é difícil achar algum país aí que não tenha um relato de resistência. Bom, número de espécies, então, número de relatos, desculpa, nós temos aqui que o maior número de relatos é na cultura do trigo, tá, no mundo, então, os quatro maiores relatos, maior número de casos estão no trigo, no milho, no arroz e na soja, então, possivelmente aí devido a esse uso intensivo de produtos e o uso intensivo do mesmo mecanismo de ação, tá. Aqui eu trouxe para vocês em relação às famílias de plantas daninhas, então, isso não tem uma relação específica, até por ser gramínea, coácia e ter maior número de casos, mas eles dizem assim que pode ser um indicativo de plantas que possam desenvolver, né, possam ser selecionadas mais facilmente, mais rapidamente, mas é mais a nível de curiosidade mesmo, né, as gramíneas aí dominam com 32% dos casos relatados no mundo, depois nós temos as as teráceas, brásicas, citeráceas, entre outras. E não só indicativo, mas também o maior número de plantas daninhas é nessas duas famílias, né, na família poácea e na asterácea, então, talvez aí, né, justamente por isso o maior número de casos são relatados nessas duas famílias. Aqui em relação a algumas plantas daninhas, pessoal, eles colocam aí por ordem em relação ao número de sítios de ação que essas plantas daninhas são resistentes. Então, nós temos, por exemplo, um biótipo lá de lólio rígido, de azevem, resistente a 14 sítios de ação. O que que eu vou usar para controlar isso aí? Só arrancando agora, né, que é o que eles relatam muito para palmeria aqui, temos oito biótipos resistentes a oito sítios de ação, então, tem local nos Estados Unidos que só arrancando. Então, é frequente vocês verem fotos de pessoas no campo arrancando e sacando essas plantas para tirar daquela área, porque não tem mais o que eu aplicar. Não tem e, além de tudo, uma planta extremamente agressiva que cresce muito em um só dia. Então, você chega lá num dia ela está pequena, no outro dia ela já passou até do estágio de aplicação, se é que vai restar alguma coisa para controlar essa planta daninha, né. E aí, e aí temos outros casos, né, temos, deixa eu ver se está aqui, não, aqui ele vai até cinco, mas no Brasil a gente tem um caso de sumatrense, se eu não me engano, acho que era sumatrense, resistente a cinco mecanismos de ação diferentes. Então, acende um baita de um alerta vermelho, né, para a gente, temos que mudar isso aí, porque senão, daqui a pouco, nada mais controla. E no caso do Palmieri, o pior ainda, né, porque, né, eu não sei se vocês estão familiarizados com os casos, mas a gente tem Palmieri resistente no Mato Grosso, ele está contido no Mato Grosso, é um caso, tem um caso de resistência só ao glifosato e um caso de resistência múltipla, glifosato e AMS, só que, é, eu quero alertar agora para vocês aqui, o manejo preventivo, né, que, ah, manejo preventivo, gente, ele é o principal, olha como que o Palmieri, o Palmieri não tem no Brasil, tá, pessoal, não tinha, até trazer de fora máquinas, né, que esse é o possível entrada, porque não tem outra explicação, muita outra explicação plausível, mas tem máquinas importadas, isso é muito comum, tá, pessoal, importar máquinas para fazer os procedimentos ou produtores que tem lavouras no Brasil e tem em outro país também, né, nós temos uma fronteira terrestre bem grande, e aí nós trazemos, trouxemos a planta daninha e não basta isso, a gente não trouxe só ela, a gente trouxe ela resistente, né, então o manejo preventivo, ele é aquele manejo para evitar a introdução de plantas daninhas na área, né, seja na sua lavoura, seja na sua cidade, no seu estado ou no seu país, tá, então o manejo preventivo acaba deixando-se de lado, mas cada vez mais a gente vê a importância de fazer uma boa limpeza nos maquinários, tá, para evitar a introdução de plantas daninhas resistentes e não só resistentes, plantas daninhas de difícil controle, nós temos plantas daninhas que não são resistentes, mas se a gente pegar tirica, tem alguns casos de resistência de tirica, não de cíperos rotundos, mas é uma planta extremamente difícil de controlar, é porque ela é resistente? Não, porque ela não, Deus é mais aquilo, né, o herbicida não controla toda a rede de tubérculos que ela pode formar lá embaixo no solo, se você carpi, ela cresce, se você roçar, ela cresce, não sei, se botar fogo, talvez, não sei, mas ainda sobra os tubérculos lá embaixo, né, então uma planta daninha é muito difícil de controlar, não é resistente, ela é difícil de controlar, então aí mostra a importância da gente rever e aplicar esses métodos preventivos de controle. Aqui é outra forma de ver também o número de casos em relação ao mecanismo de ação, então a ALS dominando os casos de resistência, temos protóticos também, que são herbicidas que agem em cima da enzima protóticos, então mais uma vez herbicidas mais específicos, né, fotossistema 2, tá, então aí só a nível de curiosidade para vocês verem os casos, né, o número de mecanismo de ação. Aqui por herbicida, então por herbicida, o herbicida atrazina, ela é o que domina o número de casos de resistência, seguido aí do glifosato, e se vocês olharem no geral esse gráfico, muitos herbicidas inibidores da ALS, emazetapir, emazamox, metosulfuron, tá, herbicidas altamente, mais específicos, também temos muitos tiraminicidas, ó, temos aqui fenoxaprop, nessa lista, então aqui só para vocês verem o número de, por herbicida, né, o número de casos no mundo por herbicida. Vamos falar um pouquinho de alguns manejos, mas antes disso, eu não vou falar do procedimento completo do diagnóstico da resistência, porque ele é demorado, mas, antes da gente, por exemplo, eu tenho uma lavoura, eu tô plantando, e eu tô vendo que não tá controlando aquelas plantas daninhas, ah, é resistente. Então a gente tem que parar também um pouco pra, né, pensar, porque também não é tudo culpa da resistência. Às vezes, olha o tanto de coisa que a gente pode tá fazendo errado, então antes de eu começar a falar, ah, é resistente, não controla mais nada, a buva tá cada vez mais resistente, o pé de galinha tá cada vez mais resistente, uma coisa que a gente tá batendo a tecla nos últimos anos é em relação à tecnologia de aplicação, tá? Então não adianta a melhor semente do mundo, o melhor herbicida do mundo, se eu não for fazer tudo certo. Então, se eu não utilizar, a ponta correta pra aquela aplicação, se eu não tiver as condições ideais de aplicação, se tiver ventando muito, não é uma condição ideal, se tiver acima de 30 graus, não é a condição ideal, se eu for aplicar uma herbicida pré-emergente, eu não tiver umidade nesse solo, esse herbicida ele não vai ser ativado, então eu não vou ter um controle eficaz, pelo menos não até vir a próxima chuva, se o herbicida não degradar até lá, né? Eu tô utilizando a dose correta pra aquela planta da linha, eu tô aplicando no estádio correto daquela planta da linha, então a gente vê muita gente falando assim, ai, o que controla buva grande? Nada, gente, inchada, porque as plantas da linha, a gente vai conseguir esses controles eficazes, quando elas estão muito pequenas, então elas têm até um determinado estádio de aplicação, então não adianta eu ter uma planta, por exemplo, um amargoso perenizado, e querer aplicar lá em cima, e achar que o herbicida também tem que controlar, então, eu tenho que ver se eu tô fazendo as coisas, o meu maquinário, ele tá calibrado, eu tô colocando a quantidade de água que é preciso, outro, eu tô usando uma água de boa qualidade, então nós, não é qualquer água, né? Nós temos muitos estudos que mostram lá da água dura, né? que nós temos interação com herbicidas, esses herbicidas, eles não vão ser eficazes, nós temos antagonismo entre produtos, então essa mistura exercebada, aí, né? Coloca muito produto no mesmo tanque de aplicação, gente, a gente não sabe o que tá por lá, isso pode dar incompatibilidade física, química, então, pode dar um antagonismo, né? Que é a incompatibilidade química, um produto, ele causa, ele reduz a eficácia do outro, ou uma incompatibilidade física, o que que acontece? Precipita tudo, vai pro fundo do tanque, você não tá aplicando nada? Aquele herbicida precisa de uma adjuvante pra ser aplicado? Precisa. Ah, eu não coloquei, mas aí também, né? É por isso que pode ser que a sua eficácia de controle esteja baixa. Então, antes de tudo isso, a gente também tem que, além de focar no controle preventivo, também temos que focar em tecnologia de aplicação, tá? Então, não adianta o melhor produto se eu for aplicar de qualquer jeito, tudo bem? Então, tem as recomendações de uso, né, desses produtos. E aqui, é só aí a primeira observação, né, de alguns indícios, então, se eu tenho uma planta daninha viva do lado de uma planta daninha morta, aí sim eu posso estar tendo um indicativo aí de que nós, né, a pressão de seleção está alta e que eu já tenho biótipos resistentes na área. Então, plantas daninhas vivas ao lado de plantas daninhas mortas. Histórico da área, né, então, há quantos anos você está aplicando aquele mesmo produto? né, ou não só naquela área, mas naquela região também, porque planta daninha não tem fronteira, né, então, passarinho transporta semente, máquina transporta semente, então, qual é o histórico de resistência naquela área, naquela região, né, então, só algumas coisas para a gente ficar atento no campo. E aí, quando a gente entra na prevenção e no manejo, então, aí, não só de plantas daninhas resistentes, tá, pessoal, mas no manejo em si mesmo. O ideal é nunca a gente ter um manejo reativo, né, é sempre a gente ter um manejo proativo. Então, não esperar, eu vou usar o produto várias vezes, e quando tiver planta daninha resistente na minha área, aí eu vou pensar nisso. Não, né, gente, a gente sabe que, ao longo dos últimos anos, novos produtos vão ser cada vez menos lançados. As empresas estão focando mais em novas tecnologias de tolerância a herbicidas, mas não em novos produtos, principalmente pelo fato disso custar bilhões de dólares, né, você lançar uma nova molécula no mercado. Vamos fazer rotação de cultura, vamos planejar o que a gente vai pôr na área, né, vamos utilizar herbicidas de outros mecanismos de ação, vamos utilizar o controle mecânico dessas plantas daninhas. Então, por exemplo, lá na pré-semeadura, se eu tenho muitas plantas daninhas perinizadas, eu posso trocar uma aplicação de herbicida por uma roçada naquela área, pra depois entrar com uma aplicação, então eu já consigo reduzir uma aplicação, por exemplo. Já que eu vou ter que entrar na área do mesmo jeito, por que não entrar com uma roçada ao invés de eu entrar com herbicida? Então, vamos utilizar e utilizar a dose, né, evitar aí usar herbicidas que já tenham casos de resistência na região, rotacionar o evento transgênico, rotacionar não, utilizar mais de um método de controle de plantas daninhas, tá? Então, é, aqui foi mais ou menos o que eu tava falando antes, mas o principal aqui, pessoal, é planejar, é pensar em sistema mesmo, não pensar na lavoura apenas em uma safra, mas pensar aquilo como um sistema, então planejar mesmo o que você vai pôr ao longo daquele ano na sua área, não deixar aquela área impousiu, área impousiu, planta daninha, tá gerando semente, tá gerando descendentes, tá fazendo lá todos os cruzamentos e incorporando mais semente aí no seu banco de sementes. Olha aí o tanto de método de controle, né, eu concordo que alguns, por exemplo, o biológico em plantas daninhas ele é o menos estudado, né, ele é o mais difícil aí de ser, de ser realizado, a gente vê muito utilizar biológico às vezes no arroz, né, mas assim, em culturas mesmo anuais ele é um pouquinho mais difícil, ele é o menos estudado entre eles, né, o preventivo, o cultural, o mecânico, físico, físico com choque elétrico, por exemplo, então pensar aí em mais de uma safra, não pensar só naquele mesmo, naquela única safra, então aqui, áreas em pousil, planta daninha lotando, né, fazendo a festa aí, gerando semente, incorporando semente nesse banco de sementes, tá, então por que não colocar uma cultura de inverno? Seja aí pra, pra gerar uma cobertura desse solo, gerar uma palha, fixar um nitrogênio, né, ajudar aí nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, então, ou se não, colocar uma cultura mesmo que gere renda, colocar um trigo, por exemplo, no inverno, tá, então aqui no, no Paraná, eles vêm batendo assim numa tecla, que em vez da gente colocar soja, milho, a pessoa vai lá, coloca soja, milho no outro ano, soja, trigo, porque assim, é difícil abandonar a soja, né, a soja é o carro-chefe da maior parte dos produtores, é o que mais gera, é, gera lucro pra ele. Então, por que que não trocar a outra, a segunda safra, por outra cultura, tá, é, pra ajudar mesmo pensando em sistema, em geração de palha, e já tem estudos de que a soja depois do trigo, ela teve uma produtividade maior do que a soja depois do milho. Então, é tudo com essas pensadas, mas não também daí, né, ficar fazendo só soja, trigo, soja, trigo, soja, trigo, porque aí a gente, né, vai voltar no mesmo, no mesmo problema, né, nós vamos ter as mesmas consequências, tá, é, se eu posso consorciar, por que não fazer o consórcio? Centro-Oeste, o pessoal, tá trabalhando muito lá no milho, com a braquiária, então, olha aqui do lado, nós temos o milho sem nada, né, então, presença aí de muita traporaba, poaia, buva, lá no final do ciclo do milho. Então, se eu posso fazer um consórcio, por que não fazer? Tá, gerando aí, cobrindo o meu solo. Esse aqui é referente à figura anterior, mas vejam como reduz, né, aqui, ó, quando eu faço milho com braquiária, ou só braquiária, nós temos aí uma redução dessa infestação de plantas daninhas, quando a gente compara, né, só com milho, ou só com milho, aí, no espaçamento maior. Aqui, a questão do trigo, então, eu consigo reduzir, também, a aplicação de produtos, né, por exemplo, esse trigo aqui, ele só teve uma aplicação de herbicida ao longo do ciclo dele, que foi de metosulfurão, não teve outras aplicações, então, eu acabo reduzindo o número de entradas e o número de produtos que eu aplico nesse sistema, e, consequentemente, eu também reduzo o número de plantas daninhas. O trigo, ele forma uma camada de palha muito boa, tá, então, ela forma uma camada de palha mais uniforme ainda do que quando a gente compara com milho. O milho não forma essa camada de palha certinha, uniforme, o trigo, ele acaba cobrindo mais o solo, tá. Aqui também tem em relação a outras culturas, então, veja que, independente da cultura que eu acabei implantando na safrinha, quando a gente relaciona ao pousil, a gente tem redução no número de plantas daninhas. Então, mais uma vez, reforçar aí o sistema mesmo, né, a gente incorporar outras culturas para que a gente tenha palha no sistema, para que a gente tenha outras práticas culturais nesse sistema, tudo bem? E a consequência, esses, tô partindo para os meus dois últimos slides, né, mas nós temos aí uma consequência que é inevitável que é o custo da resistência, né, então, se a gente continuar batendo nessa mesma tecla aí de só utilizar produto químico, só utilizar herbicida, não rotacionar, não fazer rotação de cultura, não, né, nós temos um aumento do custo pela vora. então, eu vou tendo plantas daninhas resistentes, menos produtos eu tenho para utilizar e até os outros controles ficam mais difíceis, né, então, eu tenho um aumento do custo, tá, e aqui, ó, só para mostrar esse último slide para vocês, é, o custo, aqui é a porcentagem de aumento, tá, então, eles colocam o porcentagem de aumento do custo em áreas que eu tenho plantas daninhas resistentes, então, aqui, vamos pegar pela média desse aumento, só com a ZVM resistente, a gente já tem um aumento de custo de 48%, olha, quando eu tenho buvin amargoso, que é um dos principais problemas aqui, por exemplo, no Paraná, eu mais que dobro, né, o custo do meu controle de plantas daninhas na área, e não é isso que a gente quer, não é isso que o produtor quer, a gente não, ninguém quer aumentar o custo de controle, né, então, a gente tem que voltar aí a pensar mais e priorizar o que a gente está fazendo, né, o que a gente está colocando na lavoura, os manejos que a gente vai utilizar dentro da nossa lavoura, o que a gente vai plantar, o que a gente vai plantar, e é pensando mesmo em planejamento do sistema. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar um pouco para vocês, logicamente, não dá para englobar tudo de plantas daninhas, né, mas eu tentei passar um pouco da visão, um pouco do que eu estou vendo aqui também nesse último mês, né, para quem não sabe, eu morava em São Paulo até um mês atrás, interior de São Paulo, né, e agora eu estou no Paraná, mas, meio que mudei totalmente o foco, né, porque lá eu estava mais com um pouco de café, controle de plantas daninhas em café, trabalhava um pouco com milho, soja, no doutorado com cana, e aqui eu venho para milho, soja e trigo. Então, tem muitas pessoas também defendendo a inserção até de três safras no ano, só que isso, né, desde que as condições sejam totalmente ideais, né, desde que chova bem na hora que você planejou plantar e todas as condições sejam ótimas e que você utilize soja precoce, milho precoce para você conseguir entrar com trigo no tempo certo e aí você tem um sistema, né, completo ao longo de um ano. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vou finalizar aqui, acho que agora eu consigo abrir minha câmera, abrir, foi. Ana, quero agradecer bastante a explicação sobre a parte da seleção de resistência, que acho que isso é extremamente importante e quero aproveitar para fazer uma pergunta também. Quando a gente está pensando mesmo no próprio agronegócio e quando você falou que 95% dos produtores me fazem mistura, né, e até então era proibida a mistura, tal, dos agrotóxicos e tudo mais, mesmo assim, a gente pensando que a gente tem aí uma grande parte dos nossos produtores com pouco conhecimento em termos de, porque se a gente não pode, a gente não chega a generalizar os agricultores, a maior parte vai utilizar de si, né, mesmo na própria cultura familiar, né, a gente sabe disso. E eu questiono assim, qual que você acha que é a segurança que essas pessoas têm para não selecionar resistência? Você acha que existe um domínio disso? Ou que as pessoas, por exemplo, assim, se esse conhecimento chega nessas pessoas, que você não pode, por exemplo, aplicar quando já está entorcerado, quando já está perenizado, que essas misturas, às vezes, você pode ter problemas de um com o outro, porque eu questiono muito isso, o quanto que esse conhecimento que a gente tem hoje chega para esses agricultores, porque a gente sabe que não chega do uso para evitar uma doença ou uma contaminação, a gente sabe disso, né, porque a forma que usa, então, eu acredito que não deva chegar também o conhecimento em termos de resistência. E qual que seria isso o impacto tanto ambiental quanto econômico? Como é que você vê isso? Não, eu acho que falta muito ainda em extensão, né, de a gente levar esse conhecimento para o campo. Aqui, eu ainda vejo essa integração com os produtores um pouco maior, esse distanciamento, eu vi um distanciamento muito grande entre o que a gente fazia na faculdade, o que levava, o que chegava nesse produtor. e aqui eu já começo a ver um pouco mais diferente que eu vejo pessoas que estão mais envolvidas mesmo com a sociedade, com os produtores, em levar esse conhecimento. Mas eu ainda acho que falta muito. E quando falta informação, a gente erra, né, a gente não erra porque eu acho que o produtor não está fazendo porque ele gosta ou porque ele, ele está fazendo porque às vezes ele erra mesmo, então ele não sabe que se ele aumentar a dose, aquilo vai, às vezes não vai resolver o problema dele, mas aquilo vai provocar uma contaminação ambiental, ele pode estar contaminando mais o lençol freático, ele pode estar prejudicando a lavoura do vizinho, então eu acho que falta de nós agrônomos levar mais esse conhecimento para o produtor e hoje assim, ninguém quer aplicar, pelo menos eu acredito, né, eles não querem aplicar de forma descontrolada um produto porque isso é um gasto, né, ele gasta com esse produto para comprar e aplicar, mas falta a gente levar mais principalmente essa parte de tecnologia de aplicação, porque com isso ele acaba conseguindo reduzir custo, reduzindo o número de aplicações, porque ele faz de uma maneira mais assertiva isso. Então, eu vejo assim por esse lado, dele fazendo de um jeito mais certo, aplicando, por exemplo, no momento correto, pode evitar uma futura entrada em algum outro momento na cultura, pode evitar pelo menos desacelerar o processo de resistência, né, não sei, eu vejo mais como isso, mas eu acredito que falta levar mais informação ao que eu não consigo. Uma outra pergunta, não sei se você quer fazer, Noelle, abrir o microfone e falar, ou se você quer que leia o que você escreveu aqui. Pode ser. Tudo bem, Ana Lígia? Tudo bem, você? Como você está? Boa tarde, parabéns pela palestra, muito obrigada por ter aceito o convite da professora Anastácia, eu acredito que foi muito ilustrativo tudo que você trouxe para a gente e a gente sabe que demora quase 20 anos para lançar uma molécula no mercado de herbicida, porém, nos últimos meses, algumas passaram dentro, né, da rede e acabaram sendo aprovadas aí sem o período de teste adequado. e aí eu queria saber como isso contribui ainda mais com o processo de resistência das plantas e também como que a gente consegue fazer para convencer o produtor a fazer rotação de cultura que você falou que é uma das técnicas de manejo sendo que o preço de alguma delas está bem convidativo tipo soja, ninguém vai desistir da soja para plantar outra coisa agora, né? Então o que você sugere? Muito obrigada. Eu acho que a gente tem que investir nessa parte de sistemas mesmo, é bem difícil, ele não vai tirar soja, eu acho que a gente vai ter que trabalhar mais na segunda safra, seja com milho, com trigo, com alguma cultura que gere renda, porque é meio difícil, você vai recomendar alguma cultura que não gere renda, é difícil, né? A gente sabe que ele precisa, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa pôr comida na mesa, né? Eu acho que a gente vai ter que acabar trabalhando mais no sentido de sistema e de incorporar outras culturas que gerem renda, Noelle. Mas... O principal é... Oi? Eu queria falar aqui, lá em Pirassumunga tem um, acompanha um agricultor, ele planta, manteve a soja, obviamente, mas nessa janela da segunda safra, ele tem entrado com o Paísso, e a exploração do Paísso é para pet, para mercado pet da região, então você tem aí uma alternativa, né, de uma planta que não é o milho, não é o trigo, e você muda um pouco, porque ele já tinha, ele estava com problema com buva já, né, e aí ele entra no Paísso, ele consegue explorar aí, que no conceito moderno de adubo verde agora, esse adubo tem que constar no plano de manejo, ele pode ter exploração econômica, deve ter, né. Sim, é uma forma de se mostrar para ele que ele pode gerar renda com outras culturas, né, e dificilmente vai tirar a soja que é o carro-chefe, mas vamos trabalhar com outras culturas aí na rotação. Em relação à primeira pergunta, assim, muitos produtos eles passaram, mas eu não sei se, eu não posso, está errada, não vi se passou produto novo, molécula nova sem os anos de estudo. O que passa... É, molécula nova mesmo, é o mesmo produto, isso, é o mesmo produto, só que não tem molécula nova ali. É, genéricos, eles não exigem que esteja aí os 10, 15 anos de estudo, porque parte-se do princípio que é a mesma molécula. Acontece que a empresa perdeu a patente de 20 anos, outras empresas podem produzir aquela mesma molécula e vender, logicamente, com outro nome de produto comercial. Disso, eu realmente não vejo impacto na resistência, eu vejo mais impacto financeiro, porque quanto mais moléculas, pelo menos genéricas, eu tenho no mercado, mais força esse preço para baixo. Então, pelo menos a nível dos agricultores, dos produtores, pelo menos ele tem mais opções de escolha daquela mesma molécula e as empresas acabam tendo que, consequentemente, abaixar o preço daquele produto. É o que aconteceu com o... Oi? Mas se for inibidor do ALS, você não vai estimular mais ainda a seleção? Só se ele usar mais, mas eu não acho que o fato de ter mais produtos, ele vai usar mais produtos. Não acho que isso... Porque tem mais produtos, porque é só a gente pensar no glifosato, tem muito produto, ele tem muita opção de escolha, não acho que estimula o uso desenfriado, eu acho que apenas é questão de mercado, de redução de preço, de mais empresas podendo produzir as moléculas, mas não acho que estimula o uso a mais do que ele acha que é necessário, até porque gera um custo para ele, não é tão barato você aplicar, não tem o caso que só com herbicida, tem com aplicação, tem com diesel, não acho, temos várias opiniões. Na verdade, no herbicida não é nova molécula, para nenhum herbicida que foi lançado é nova molécula, é genérico, como você bem disse, tem nova molécula de fungicida, inseticida, e tem. E é outra coisa, mas na praia herbicida realmente não tem até mesmo pela dificuldade, né, do tempo que demora. Aí, só uma outra pergunta, que até é uma pergunta que a Patrícia já fez uma vez, você tem uma ideia de por que a gente não usa tanto controle biológico? Quando você fala em produção orgânica, por exemplo, você nem vê controle biológico quase, só fica no mecânico e no físico, né, ali. Eu acho que a principal, eu falo para os alunos, a principal vantagem do biológico é a principal desvantagem do biológico, né, que é a especificidade. Sexta de tarde a gente já começa a juntar as palavras tudo. Quando a gente fala de controle biológico, a gente vai selecionar um agente, né, seja um fungo, uma bactéria, um vírus, né, para controlar aquela planta daninha ou aquele inseto, né, focando mais em planta daninha, eu vou selecionar um agente para controlar aquela planta daninha. Ótimo, para controlar aquela planta daninha, mas e o resto? Então, quando a gente fala em plantas daninhas, a gente não vai ter só uma planta daninha na área, a gente vai ter uma população, uma comunidade ali de plantas infestantes, então a especificidade, acho, do controle biológico, ela é uma vantagem, porque eu sei que eu vou controlar aquela espécie, mas ela também é uma desvantagem, porque eu vou querer controlar, eu vou, né, não, preciso controlar as outras plantas daninhas ali da área. E outra parte é que uma coisa que a gente tem que pensar, né, é que, para mim, aquilo é uma planta daninha. Para o meu vizinho, é uma planta daninha? Então, o agente biológico, ele não para na cerca da fazenda, né, ele não fala, daqui para lá, eu não vou, porque ali, né, não é planta daninha, então a gente não tem muito o controle local ali, né, então a especificidade dele é vantagem, mas também é uma desvantagem, principalmente, porque a gente quer controlar várias espécies. fora que o estudo disso, olha, no começo do doutorado, o meu professor falou, ah, vamos trabalhar com controle biológico? Super me empolguei, né, porque já tinha os trabalhos com tirica, já tem, se vocês procurarem, tem bastante agente biológico que o pessoal estuda para controlar, e eu ia trabalhar com tirica. aí você começa a ver, é muito difícil, essa, porque assim, as interações que aquele agente pode sofrer no ambiente, chega a ser muito diferente do que a gente vai fazer em laboratório, então a gente pode até gerar, ter, né, um organismo em laboratório que vá controlar aquela planta daninha, mas quando a gente vai a campo, aquilo lá tem uma infinidade de interações, é que nem quando a gente fala de solo como um organismo vivo, a gente tem uma infinidade de interações que aquele agente vai estar sofrendo naquele ambiente, então eu tenho que lidar com diversas situações, eu acho que isso dificulta muito os trabalhos, né, com controle biológico, mas é uma linha de pesquisa que eu ainda vou voltar, tá ainda na lista de projetos, eu só não fiz porque eu acho que em três anos eu não ia gerar nada de resultado, porque demora muito, não ia gerar. Inclusive, eu já fiz convite para aquele, um pesquisador da Embrapa que trabalha com isso para a palestra e ele pula fora toda vez que ele... Ele pula fora. É, eu não sei o que que acontece ali, né, que... A gente não tem resultados mais recentes, né, teve uma época que foi muito estudado, mas simplesmente parou, não vai, é muito difícil, é difícil, é mais fácil com inseto, né, inseto e a parte de fungos, é mais fácil de lidar. Em cana-de-açúcar, Malemar, se fala em utilizar inseticida em cana-de-açúcar, eu compro em cana-de-açúcar, a gente não vai ver o uso de, dificilmente, o uso de inseticida em cana. não sei se alguém que tem mais alguma pergunta. Estou olhando mais no meio. Não, acho que o chat era só isso mesmo. Acho que é isso. Bom, Ana, então a gente agradece a palestra, a ideia era realmente que a gente entendesse a questão da seleção de resistência, né, e eu lembro de uma, no último congresso de milho que eu participei, um professor pôs duas fotos de algodão, e ele escureceu a foto, assim, envelheceu a foto, aí perguntou se a gente achava que aquela foto era de que época, né, o pessoal falou, ah, isso daí é do princípio do século, né, não, e era atual nos Estados Unidos, o pessoal capinando e arrancando manualmente planta espontânea, né, em função da resistência. E só de curiosidade, esse palmieri, aí aquele que cresce quantos centímetros por dia lá, é esse aí, né? É um de cor, mas é um, é, é, é bastante, ele cresce bastante, eu não lembro qual que é a taxa de crescimento dele, não, mas é o que mais cresce, ele cresce absolutamente. Acho que quando a gente fala de impacto do uso do agrotóxico, o próprio agronegócio vai ter um impacto, e está tendo um impacto em função da resistência, né, então, como a gente, quando a gente pensa, por exemplo, na própria queimada, no desmatamento, e a gente vê aí as falas da comunidade europeia, até mesmo a gente vê aí uma união de, de agronegócio, né, ali, lógico, você tem lá no Pantanal uma investigação de pecuaristas que tacaram fogo criminoso, né, mas ao mesmo tempo você tem alguns, pessoas é importante do agronegócio escrevendo carta junto com o ambientalista, né, porque a gente sabe que se, se você continuar da forma como está, nem o agronegócio vai ser exportado, né, você não vai exportar mais nada. E aí eu acho que a resistência das plantas daninhas é uma coisa muito para se repensar em termos do uso, né, exacerbado de agrotóxico, porque é um problema econômico, isso vai gerar imenso, né. Com certeza. Se nada acontece, e o Palmieri ainda, a gente entra também com uma outra parte de identificação, né, quando viu-se que era Palmieri, acreditava-se que era o Híbridos antes, né, porque o Híbridos, não, o Híbridos e o Cargudespinho, o Cargudespinho ainda mais é confundido, então, foi o mesmo caso da Armígera, né, achava-se que era outra e quando foi ver não era, então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com essas introduções também, porque quando foram ver não era, dizem que está contínuo, né, porém, porque se esse negócio espalhar... Está no Mato Grosso? No Mato Grosso. É, só vai ter mais um... Mas eu falei, 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 mas eu acho que é só identificar corretamente, né, para não ter uma surpresinha. Então, acho que agradeço imensamente sua palestra, a gente vai depois disponibilizar no YouTube com a sua, com o seu consentimento e... Pode for. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Agradeço a todos os presentes, ao pessoal da disciplina e os convidados aqui que tiveram presente, as alunas aí da graduação e acho que da aposta também que tem gente ali. Um abraço, então. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada.